Música Nós estamos dando início a mais um estudo aqui Na casa de Deolindo Amorim, presidente de honra Jorge Andréa E junto a eles, todos os demais luminários Que trouxeram o ISEB até aqui E que estão conosco, nos ajudando em todas as nossas ações e projetos Nós, acima de tudo, mestre querido, rogamos ao teu coração nesta hora Nesta hora alta e nobre Sublimada pela tua presença, pelo teu coração Do qual agora dispendes energias sacrossantas Por sobre o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ISEB Por sobre todos os nossos mentores Por sobre todos os que estão conosco em ambos os planos de existência Para o estudo, Jesus querido Do teu Evangelho de Luz Nesta hora em que celebramos O nosso querido codificador Allan Kardec Pela sua aula magna à humanidade Que é a codificação do Espiritismo Ao te agradecermos, mestre Ainda te rogamos que permaneças conosco Abençoes os nossos estudos E muito particularmente nesta hora Nós te rogamos Nós te rogamos Paz descer por sobre a mente e o coração Do nosso querido irmão, companheiro e amigo Luciano Klein, filho As bênçãos Do teu amor, da tua paz Do teu discernimento, da tua inteligência E as vibrações de teu coração Guarda-nos hoje sempre Sob o olhar de nosso pai Assim seja Então nós já sabemos que quem está aqui conosco É o nosso querido Luciano Klein, filho Ele é professor licenciado em História Pós-graduado em História Em propósito de questões teóricas e metodológicas É presidente da Federação Espírita do Ceará Presidente do Memorial Bezerra de Menezes em Fortaleza Diretor do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico Pesquisador renomado Sua atuação está na recuperação e na preservação Da memória do Espiritismo No estado do Ceará e também no Brasil É escritor Tem muitas, várias obras publicadas Das quais destacamos Viana de Carvalho, Tribuno de Icó Memórias do Espiritismo no Ceará Bezerra de Menezes Agora outra obra Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos O Casarão do Outeiro, Memórias e Ilustrações Álbum de Fotografias do Colégio Militar Em 2022, lançou pela Federação Espírita do Estado do Ceará Em Fortaleza O livro com quase 1.200 páginas Que sintetiza pelo menos 30 anos de estudos e pesquisas Sobre o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante Bezerra de Menezes O Homem, Seu Tempo e Sua Missão Contextos, Fotos Inéditas de Bezerra O Socorro por Ele Prestado Os Motivos que o levaram a escrever sobre a loucura, etc Fundou o centro que já referimos O Centro de Memória Viana de Carvalho Você tem também, né, Luciano? Me socorra Aqui, você tem uma obra recentemente lançada São Coloridos e Modulações, é isso? Coloridos e Modulações É um resgate, na verdade Nós apenas recuperamos essa obra Porque o seu autor é alguém que você ama muito Que é Viana de Carvalho Então, Viana de Carvalho publicou esse livro É dele, em 1923 Então, no ano passado, a Federação Espírita do Paraná Nos oportunizou essa edição comemorativa Cem anos após É um livro recheado de mensagens substanciosas Poéticas, espirituais, de uma forma geral E, obviamente, com alguns enfocos de espírito Do nosso Vianinha Isso, você está se referindo a esse? Olha, você me mandou assim Este livro do nosso Vianinha Foi lançado por ele em 1923, é isso? Esse mesmo Foi feita, então, uma edição comemorativa No centenário da obra 1923, 1923, 2023 Então, você diz que vocês organizaram Você diz aqui um plural majestático Você diz, nós organizamos Você organizou Nós entramos na expressão bem nordestina Exatamente E se lançaram pela Federação Espírita do Paraná Então, nós estamos saudando mais uma vez Agradecendo essa presença muito querida E muito enriquecedora para o ISEB De Luciano Klein Filho Que hoje vem nos falar sobre Os primórdios do Espiritismo no Brasil Luciano, obrigada O ISEB agradece Somos todos ouvidos Nosso cordial Boa noite a todos Saudações que nos acompanham aqui Mais diretamente a você e a Rosa Nessa mesa virtual E a todos os irmãos do ISEB E dizer que Eu venho ao ISEB Em razão do amor que eu luto por você Pelo convite que você nos fez E, obviamente, pela instituição Pessoas tão queridas como o nosso Irmão César Reis e outros tantos mais Que passaram por essa instituição Histórica do nosso país E que Desde os anos 1950 Vem dando seu contributo A favor da divulgação Da doutrina sistematizada por Allan Kardec Muito grato, querida Pelo bom avoso convite No último encontro, Nádia Que nós tivemos No mês passado Fizemos uma avaliação Acerca do trabalho missionário De Bezerra de Menezes Que, aliás, foi A figura Pelo movimento espírita Por um dever de consciência nosso Nós sempre temos que relembrá-la A figura alvo De comentários, de palestras Pelo Brasil Espírita E pelo mundo Porque há várias instituições Na Europa, nos Estados Unidos No mundo que eu homenageio A figura de Bezerra de Menezes Que reforçamos Como pesquisador E isso nós não temos A menor sombra de dúvidas De ser a figura Mais proeminente Mais importante Na divulgação E na vivência Do Espiritismo No 800 Que é o século XIX O século retrasado Onde ele nasceu E desencarnou Nasceu em 29 de agosto de 1831 E desencarnou De 11 de abril de 1900 Não vendo, portanto, ainda O novo século chegar Que só chegaria em 1901 E falamos também Rapidamente Reforçamos hoje Para que possamos Assim melhor Contextualizar A nossa exposição Que assim como Bezerra de Menezes No século XIX Chico Xavier No século seguinte Chico nasce em 2 de abril De 1910 E retorna Vitorioso Ao mundo espiritual Depois de uma Longeva atuação Na vivência Do seu Medionato Da sua missão Mediúnica No dia 30 de junho De 2002 E Chico Xavier Assim como Bezerra de Menezes Evidentemente Subjetivamente É a nossa opinião Nós o temos Exatamente porque A semelhança de Bezerra de Menezes É alguém que Cotidianamente Viveu Venamente Aquilo que Divulgava O que entendia A partir dos estudos Que realizou Desde 1927 Mais efetivamente Quando Trava contato Mais direto Com o espiritismo E vai disciplinando Educando A sua mediunidade E Chico Xavier Consideramos A maior figura Do espiritismo No Brasil Do século passado Se alguém Disser que é outro Evidentemente Me convencer Eu posso também Não sou dono Da verdade Aqui me render As argumentações Mas Em relação A difusão Que o espiritismo Tem em nosso país E por sua vez Do mundo Como um todo Porque a divulgação Do espiritismo No mundo Nós sabemos Ela foi catapultada Do Brasil E levou de volta A Europa O conhecimento espírita Nós sabemos Que o movimento espírita Pós Allan Kardec Embora O notável trabalho Daquele A quem a Nádia Chama de filósofo O era Muito amado Pelo movimento espírita Europeu E mais até Digo Pelo movimento espírita Brasileiro Na virada Do século XIX Para o século XX E até hoje Léon Denis Mesmo assim Houve um evidente Declínio Da divulgação Do espiritismo Na Europa Sobretudo Depois que Léon Denis Retornou Ao mundo espiritual Em 12 de abril De 1927 Já Bem velho Mas o fato É que Como e no Brasil Tanto a dizer De Menezes No projeto Que ele idealizou De estruturação De organização Do movimento federativo Sobretudo Na tumultuada E derradeira gestão A qual ele esteve À frente A partir do dia 3 De agosto De 1895 Na Federação Espírita Brasileira Ele organiza A instituição E deixa o cargo Em função Do seu retorno Ao mundo espiritual No teomúncio De abril De 1900 Conforme mencionamos Ele foi o grande Responsável Pela divulgação Do espiritismo Em nosso país Mercer inclusive Através Do seu estupendo esforço De veicular Os postulados espíritas Na linguagem Concisa Objetiva Palatável De fácil assimilação Pelo povo em geral Embora houvesse muitos Que não sabiam Ler nem escrever Mas a maneira Como ele escrevia Jornalisticamente A sua coluna semanal Nos estudos filosóficos Desde outubro de 1887 Até o seu desilaz Em 1900 Em quatro Dos principais jornais De circulação nacional O país O jornal do Brasil Gazeta de notícias E Gazeta da tarde Esse último Até recentemente Ainda não destacado Nas biografias antigas E Bezerra portanto Contribuiu Sobre maneira Para que hoje Nós estivéssemos aqui Conhecendo O espiritismo Inclusive Mencionamos Que come a ele Em 1897 Organizar A livraria Da Federação Espírita Brasileira E ao mesmo tempo Entabular Uma conversação Através de missivas De cartas De correspondências Com figuras proeminentes Da Europa Notadamente Da França Entre as quais Pierre Gaetano E Marie Que foi o responsável Pela condução Dos trabalhos De Allan Kardec Há aquela década Há aquele último decênio Do século XIX E a autorização Que Bezerra obtém Do mesmo Para poder traduzir A língua portuguesa E isso ajudou Não só o Brasil Mas também Portugal Por isso que dissemos E repetimos sempre Às vezes nós não entendemos Por que é que hoje O Brasil e Portugal São os grandes países Com um número considerável De adeptos do espiritismo O idioma facilitou Na versão Das obras fundamentais Do espiritismo A nossa língua portuguesa E assim sendo Nós vamos ter Portanto Esse trabalho Notável de Bezerra Que inclusive Deixou a federação Com uma possibilidade Que não tinha antes De se autossustentar E foi a sua livraria E a edição de livros Que foram adquiridos No Brasil E na Europa Conforme mencionamos E de igual forma Chico Xavier O que Chico fez A partir da publicação Do Parnaso Em 1932 Através das bombásticas Entrevistas mais recentes Que merecem sempre Uma análise sociológica Porque o quanto Contribuiu Chico Com o pinga-fogo Em duas versões Na extinta rede do Bito Para que o espiritismo Fosse através Desse grande invento Do século XX Que é a televisão Instrumento Que como disse Um aluno Certa feita No concurso Tiverticular Embora a importância Informa Desinforma E deforma Porque dita Alguns comportamentos Que nem sempre São convenientes A quem pretende Ter uma vida Equilibrada E feliz Mas mesmo assim A televisão Coitada Não tem culpa Às vezes Do mau uso Que fazemos dela Assim como a faca Assim como um pedaço De madeira Você pode usar Para construir Uma seca Mas também Nas mãos De ser equilibrado O resultado Infelizmente Pode ser previsível E o fato É que Chico Deu seu contributo E é inquestionável Então esses dois Pontuam Portanto Historicamente E se não forem Colocados dessa forma Não há justiça Como os grandes Responsáveis Para que hoje Nós possamos estar aqui Discutindo a respeito Da história do espiritismo No Brasil Entretanto E aí Fazendo a conexão Com o tema Infelizmente É esse o trabalho Do historiador Que como sempre Gostamos de dizer Infelizmente É o trabalho De um cavaleiro Solidário Que nem todos Valorizam devidamente O esforço De muitos companheiros Não que nós Historiadores E falamos na posição De historiador Por amor à ciência De Heródoto E por sermos Por ofício Pesquisador Dessa área Mas figuras notáveis Do passado Como Canuto Abreu Os nossos eus Vantuiu Antônio de Souza No centro Uma pessoa Por quem eu tenho Uma gratidão Cremenda Um carinho Que partitou com vocês Muitas vezes De atividade Em sério Nordestino Como eu O vizinho Está de Pernambuco E que tanto Nos ajudou E um dos tantos Companheiros Que hoje Até são esquecidos Mas se não fosse O esforço Ciclópico Dos mesmos Muitos Vultos do espiritismo Teriam ficado Completamente Esquecidos Mas mesmo Com esse esforço De um Zeus João Antônio Que publicou Algo também Extraordinário Além da obra Lançada com o selo Da FEB Grandes Espíritas Do Brasil Em 1969 Zeus lançou Uma obra Também admirável Que aí tem a ver Com um tema Que estamos aqui Nos detendo Nesse instante Que foi As Medas Girantes Ao Espiritismo Quando ele nos fala Exatamente Com a pesquisa Substanciosa Minuciosa Que ele empreendeu Daquela fase Que poderíamos dizer Ser A fase Proto-espírita Do nosso país Ou Como diria Miserra de Menezes Pré-espirítica Antes do espiritismo Propriamente A surgir Porque oficialmente Porque cruiosamente Algumas Revistas Alguns livros Quando vão falar Do espiritismo E há o espiritismo Na antiguidade Aí vai falar Do espiritismo Como se o espiritismo Se restringisse A comunicabilidade Dos espíritos Que é um dos Pressupostos Fundamentais Do espiritismo O espiritismo Explica esses fenômenos Que são inerentes Na natureza humana Porque médiums Sempre houve Embora com as várias Denominações Erofantes Magos Profetas Pitons Pitonisas Xamãs Pagés Coqueiro Médiums Sempre houve Mas o espiritismo Não é A mediunidade Então o espiritismo Propriamente Como assim Nós o concebemos Ele vem a partir Da utilização Dessa expressão Muito melhor Cunhada Pelo Messias E Polite E vai o nosso Allan Kardec Que nós amamos E conhecemos O seu trabalho O seu esforço Psiclótico Para que a doutrina Dos espíritos Pudesse Conquistar Os nossos Corações Então foi graças A Allan Kardec Que a palavra Espiritismo Foi melhormente Mais apropriadamente Cunhada E divulgada E fazendo Portanto Da doutrina Que ele na terra Intermediou E seja Uma concretização Da promessa Profética De Jesus No tocando O advento Do Consolador Prometido Portanto Essa doutrina Que hoje Se expande E consegue Por sua lógica Irretorquível E sua mensagem De alento E de conforto Neste ano Em que estamos Aliás Relebrando Os 160 anos Da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo Que traz Evidentemente Jesus de volta Que esse foi Um dos principais Escopos Do Espiritismo De nos mostrar A realidade Imortalista Do ser A ideia De Deus De uma maneira Diferenciada Da ideia Que as teologias Até então Regentes traziam E sobretudo Também nos mostrar Que somos Construtores Do nosso próprio destino Que somos espíritos Imortais Que não estamos Na Terra Nem pela primeira Nem pela última vez Aí o resultado Portanto De Allan Kardec Mas o Espiritismo Ele surge Oficialmente No dia 18 de abril De 1857 Quando Allan Kardec Lança na galeria De Orleans Em Paris O livro Dos espíritos Cuja edição Inaugural Tinha 501 Perguntas Com As respectivas Respostas Dos imortais Uma tiragem Vejam só Que curiosidade De 1500 Exemplares Uma boa tiragem Para a época E que nos faz Perceber Nádia Rosa Irmãos Que nos outros O sucesso Recumbante Desse lançamento Porque Em dois meses Não chegou a três A obra Foi esgotada E Allan Kardec Levaria Um tempo Razoável Para a preparação Da segunda E definitiva edição Que só viria A lume E essa deveria Ser uma data Eu bato Nessa técnica Comemorada por nós Espíritas Quase nunca Nós lembramos Que é o 18 de março De 1860 Por quê? Porque vai ser lançada A segunda edição De Neves dos Espíritos Que sob em certos aspectos É bastante diferente Da primeira A primeira tinha 501 perguntas A segunda terá 1019 Há uma discussão Por uma questão De impressão De 1018 Ninguém vai entrar No meio da questão Mas são 1019 Perguntas e respostas Com os judiciosos Pensamentos Dissertações Anotações Do próprio Allan Kardec Que nos faz entender De uma forma Muito mais didática Do que A primeira edição E agora Repitamos A sua importância histórica Porque foi a partir Do 18 de abril De 1857 Que segundo a expressão Do doutor Bezerra de Menezes Aí os dois juntos No trabalho Com Chico Xavier Mede unicamente Se perceberiam O ralhar De uma nova era Para a humanidade Que foi a era Do espírito imortal Então deveríamos Já lembrar O 18 de março De 1860 Nesse interregno Nesse intervalo De tempo Deixou de trabalhar Fundou a Sociedade Parisiense De Estudos Espíritas No ano de 1858 Ao mesmo tempo Que lança Através da mesma A revista Espírita Que vai ser lançada Até o seu desenlace Em 1869 Pelo menos Com ele À frente E as pessoas Se esquecem Mas isso Está vindo a lume E é interessante Porque alguns companheiros Estão fazendo Trabalhos notáveis Em torno De documentos Que tem Aparecido Acerca de Allan Kardec Não só Em relação Aos arquivos De Canduto Abreu Que durante muito tempo Ficaram aí Fechados Eu até Como pesquisador Cheguei a duvidar Pensei que era Uma espécie de Santo Grau As pessoas falam de Santo Grau Mas será que existia Eu não acredito muito No Santo Grau A todo respeito Mas eu fiquei Será que existem Esses arquivos Do Canduto Abreu Até que existem E já foram Devidamente comprovados Estão estudando Mas outros documentos Vieram a lume Através de alguns Novos Grandes pesquisadores Que, em torno Que, em torno Da facilidade De que nós Dispomos hoje Disto aqui Da tecnologia Eles estão aí Viajando pelas Hemerotecas Pelas bibliotecas Virtuais E pesquisando Em periódicos Pesquisando documentos E trazendo Novos informes A respeito De Allan Kardec E o que se tem Constatado Nádia E que é interessante As pessoas E você, como filósofa Sabe disso Os pensamentos Não são estanques Comentamos isso aqui Na vez passada E reforçamos sempre isso Para que nós não possamos Como espíritas Isso foi problema Durante tanto tempo Absolutizar posições Fixar Que essa é a minha ideia Daquilo vai Porque Kardec Kardec às vezes pensava assim Em 1855 Por isso vamos falar Dos primórdios Kardec mudou o pensamento Em 1857 Veja a diferença Acabamos de falar Da primeira edição De O Livro dos Espíritos Da segunda edição Em 1859 É lançada Uma obra também Polêmica Mais revolucionária Para a ciência Que então Que é Da origem da espécie Das espécies De Charles Robert E da Halloween Que Kardec certamente Travou contato Para inclusive Ter uma ideia A respeito Do processo evolucionista Biológico Fisiológico Corporal Da criatura humana E anímica Ou seja Da sua alma Que nós entendemos Melhormente Através da lei Da reencarnação Então tudo isso Evidentemente Que vai acontecendo Nesse contexto Kardec Publica o que é o Espiritismo De 1859 E já em 1860 A segunda E definitiva edição Embora ele tenha feito Retificações Nas edições seguintes De 1861 De 1862 O único livro Que Allan Kardec Não fez Ponderações E ratificações Foi Viagem Espírita De 1862 Até porque Era ali Um relacionamento De vários dados Em formas históricas Que ele destacou Para de certa forma Mostrar O processo Desenvolvimentista Do espiritismo Na Europa Particularmente Na França E nos países De língua Francofônica E aí Nós vamos ver Portanto Kardec Fazendo essas Observações Então Kardec Pensava Em 1855 Como vamos já já ver O Espiritismo Os fenômenos Insólitos Das mesmas Os voantes Das santos Ou girantes Como eram chamados É um Kardec Totalmente diferente Do Kardec Que em 1865 Quando lança A obra Pós-Evangelho Segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno E até mais Depois Em 1868 Quando vai lançar A Gênese Originalmente Com o subtítulo De As Predições E os Milagres Segundo o Espiritismo Aí o que é interessante Observar Portanto É esse Esse retorno De Allan Kardec Após observar Inclusive Os problemas Do movimento Espírito Nessa fase Primordial Do Espiritismo Na Europa Chegamos ao Brasil Já já Da necessidade Premente De se trazer A moral Do Estado Vai ser a partir Exatamente Das obras Seguintes Que nós vamos Entender mais Plenamente A definição Do Espiritismo Como a doutrina Tríplice Como a doutrina Trina Uma doutrina Que segundo As definições Que ouvimos A partir do que Allan Kardec Vai dizer No decênio Dos anos 1860 Que é científica Filosófica Com consequências Éticas Morais Ou religiosas Entendendo a religião Como essa proposta É constante De nos Reconectarmos Com a fonte Da vida E do amor Que é Deus O velho Religare Do Aurélio Augustinus Um dos mais Importantes Pensadores Filósofos Teólogos Do final Da antiguidade E início Da idade média Mas Voltando Portanto Ao espiritismo No Brasil Historicamente Nós sabemos E no próximo ano Nós deveremos Também Por um dever De consciência Relembrarmos O esforço Do jornalista Baiano Luiz Olímpio Teres De Menezes Oficialmente Dizemos Oficialmente Porque de vez em quando A história Nos surpreentes Com algumas revelações Com algumas novidades Que nós vamos encontrar Mas oficialmente E por enquanto Esse título Ainda é dele Pouve A Luiz Olímpio Teres De Menezes Inaugurar Na capital Da Bahia Em Salvador A primeira Agremiação Espiritista Do nosso país O grupo Familiar Do espiritismo Acho interessante A proposta Dele De inserir Naquela Agremiação Que deveria ser Pequena Singela Um grupo de pessoas Como os núcleos cristãos Originais Aliás O nome familiar Então a proposta Que nós não podemos Perder de vista Que as agremiações Espíritas Deveriam também Ter Essa ideia Essa perspectiva De que ali Nós somos Como família Ou pelo menos Deveríamos ser Há dissensões Há os problemas Mas se houver Verdadeiramente fraternidade Nós saberemos Debelar Esses problemas A parar Esses espinhos Que às vezes Fazem com que nós Vou usar uma expressão Que meu pai Usava muito Intimemos com o outro Impliquemos com o outro Impliquemos com Às vezes por nada Por questões Por divergências Por ponto de vista E o doutor Bezerra Lutou muito contra isso De tal maneira Que havia um pensamento Do Bittencourt Sampaio Comentamos no outro encontro Em que ele dizia Bittencourt Sampaio Uma alma iluminada Que ele dizia Que a união Vale para todos Menos para os espíritos Isso na época Hoje é diferente Fica a pergunta Será? Mas O fato querido É que nós vamos ter Esse grupo surgindo Historicamente É aí que começa O espiritismo A primeira agremiação E em 1869 O primeiro jornalzinho O primeiro periódico Objetivando A divulgação Da mensagem espírita Também em Salvador Que do mesmo Luiz Oliveira de Menezes O eco da leitura Isso é o que nós temos Mas Nós como pesquisadores E aí O nosso lamento Constante Nós podemos constatar Que infelizmente Talvez até por falta De interesse De alguns pesquisadores Hoje parece Que alguns estão Voltando mais O retrovisor Para o passado Para olhar Para o retrovisor Focar no ontem Há muitas lacunas Em relação Ao que houve Realmente No projeto Da divulgação Do espiritismo Em nosso País Ele é bem Aterioso Não como instituição Entendamos O título Cabe Merece Ser dado a ele A Luísa Oliveira de Menezes Mas as ideias Espiritistas Provavelmente Nos seus primórdios Elas já haviam Sendo divulgadas No Brasil Quase que Concomitantemente Ao que acontecia Na Europa Quando Allan Kardec A partir de 1857 Lança A obra magna A que fizemos Mensal O livro Dos espíritos Mas antes De chegarmos A essa questão Nós precisamos Entender também Que assim como A valia Arthur Conan Doyle O pai Do Sherlock Holmes Que todos nós conhecemos Se não da leitura Através de filmes O Sherlock Holmes O grande Detetive Teve como pai Arthur Conan Doyle Que era Espiritualista Podemos até dizer Espíritas Embora Na Inglaterra Nem todos Aceitassem A ideia Da reencarnação Que é um dos fundamentos Do Espiritismo Mas Conan Doyle Inclusive foi muito amigo De Leandro Henrique Admirava Leandro Henrique Os dois estiveram juntos Se conheceram Pessoalmente Num congresso Que houve Nos anos 1920 Na Europa Mas o fato É que Conan Doyle Escreveu uma obra Que hoje A Federação Espírita Brasileira Traduziu Com o título Correto Diferentemente Do Cearense Júlio Abreu Filho Nascido aqui no Ceará Em Quixadá Em 1910 E desencarnado Em 1971 Aí no Rio de Janeiro O Júlio Abreu Filho Ele traduziu Essa obra E a editora Pensamentos Publicou com o título A História do Espiritismo O título Não era esse E é uma certa incorreção Porque o título Original É a História do Espiritualismo O que aliás É mais apropriado Porque Conan Doyle Fala muito pouco De Alain Cartier Embora pode Uma página e meia Um pouquinho Um pouco menos Mas ele faz Algum registro Mas a obra É importante Porque ele recua Um pouco no tempo E também Ao tempo de Kardec Mas ao recuar no tempo Ele nos fala Daqueles que a história Registra Como precursores Das ideias espíritas Aí vai lá Para Emmanuel Suede Mônica Médio Extraordinário Dos setecentos Ou seja Dos anos Mil e setecentos Um médium De largos recursos Que tinha uma capacidade Incrível De se desdobrar E desdobrar A possibilidade De identificação Dos espíritos Na outra dimensão Da vida E até chegar A identificar Também O que alguns espíritas Estão hoje trazendo Como polêmica Eu fico pensando Meu Deus do céu Vamos polenizar Por causa disso A história das colônias No mundo espiritual Ah, porque Kardec Não mencionou Kardec não tinha Tempo para dizer tudo Ele ia falar O que André Luiz Mais tarde Como repórter Do mundo espiritual Pela via médium Que de Chico Xavier Iria nos trazer E antes dele O reverendo Ted Owen Através da obra A vida Além do véu O que a federação Espírita brasileira Chegou a publicar Ainda nos anos 1920 Que falava De colônias espirituais Aliás, é só ir A revista Espírita Vamos encontrar Inclusive referência A mansão De Mosa No mundo espiritual Inclusive No outro orbe No outro planeta Que é o planeta Júpiter Segundo a descrição Feita por Allan Kardec Até com a imagem Ali A partir de um desenho De um conhecido artista Do século retrasado Então Veja que as pessoas Não têm aquela ideia E como é que você Desencarna Vai ficar o que? No vácuo? Na escuridão total? Na brancura total? Como é? Aquela massinha do ciclo? Obviamente que a vida Não pude assim De uma hora pra outra E Deus não seria D'Oruel A ponto de de repente Fazer com que nós Tivéssemos esse choque O que já temos Quando chegamos Na colônia espiritual Que é bem próxima a nós Que é a do nosso lar Conforme assim Descreve a Andrea Luiz Na obra inaugural Da série Que terá o nome Do primeiro livro Nosso Lar Então O Sr. de Borges Já falava De colônia espiritual Aliás Culturalmente Todos os povos Passaram da história Da humanidade Falam Quem dizem que Vai pra algum lugar Seja o Valhalla Dos germânicos O réu Céu ou inferno Sejam os campos elíseos Sejam as reenas O xeol A denominação Que você tem Das várias religiões Mas nós vamos ter Portanto esses precursores Entre o Jackson Davis Mais aqui para a América Mas em relação a nós Que é o que nos interessa No Brasil especificamente Para não devagar Os tempos Porque eu me empolgo Na gente Então eu não tenho Muita oportunidade De falar a respeito A essas coisas E eu tendo você E a Rosa aqui Como ouvinte E os irmãos Que estão do lado da linha E fica aqui Querendo falar Se eu pudesse Até de madrugada Mas eu tenho Que me disciplinar Vamos continuando Vamos continuando Vamos voltar ao nosso Brasil Na verdade Se fôssemos estudar E nós temos feito Um levantamento A respeito disso Desde a chegada Dos portugueses No Brasil Com a esquadra Cabralina Especialmente Do dia 22 De abril De 1500 Nós vamos encontrar A partir dos primeiros Registros Dos primeiros Investigadores Da nova terra Nesse novo mundo Que teve As suas denominações Modificadas No decorrer do tempo Registro Através Das práticas De pagelança Dos nossos nativos Dos nossos índios Da fenomenologia Mediúnica Além Dessas informações Basta ler Hans Stade E outros tantos Pensadores Nós vamos E outros tantos Memorialistas Que fizeram Essas anotações Nós vamos Por exemplo Encontrar E esse o trabalho Que nós estamos fazendo Em registros inquisitoriais Porque a inquisição Europeia Espanhola E a portuguesa Também Nessa mesma linha Foi muito dura Sobretudo a partir Da contra-reforma Que é uma reação Da igreja A reforma protestante Decretada por Martinho Lutero Em 1517 Então a igreja Para recuperar Os espaços Que perdia Lançar contra-reforma Ou a reforma católica Como queira E houve um Reproducimento Em relação A perseguição De muitas pessoas Que se distanciavam Sobretudo e especialmente No novo mundo No continente americano Notadamente na América Latina Onde havia Uma hegemonia Da igreja E quando você passa a ler Alguns documentos Que acusavam Os que eram condenados Por heresia Ou bruxaria Você encontra Um prato cheio Para identificação Da fenomenologia Mediúnica Naquelas mulheres Como as que ainda Hoje encontramos Aqui nos Nordestes As chamadas rezadeiras Que pegavam o ramo De um vegetal De uma plantinha antiga Que nós sabemos Que tem toda uma ciência Por trás disso E fazia a aplicação Do passe A plantinha murchava Aplicavam os seus chás E eram vistos Como assim também O eram na Europa Como bruxas Como pessoas Que tinham Pato com o demônio E muitas delas Infelizmente Injustamente Em razão Dessas arbitrariedades Foram condenadas E até E curiosamente Nádia Nós estamos Com um documento Daqui do Ceará Que me interessa Muito De 1754 E se analisa É curioso isso Uma jovem De origem indígena Que era médium E que conseguia Conversar Com os espíritos Do seu povo E ela foi investigada E ela foi investigada Nós estamos Inclusive Aparecendo um artigo A respeito disso Na Federação Espírita Brasileira No setor de obras Raras Nós encontramos Está lá Até na época E me disseram Que era um livro Que o Geraldo Geraldo Campetti Do conteúdo Do conteúdo Do espiritismo Estamos chegando Nós vamos encontrar O doutor De formações Ele faz esse registro Parte da cidade De Itauá No interior Do nosso torrão Do nosso Ceará O caso Já foi inclusive Por sugestão Nossa À época Quando ajudamos A equipe Da Estação A fazer aquele filme Inaugural Do fenômeno Dos filmes espíritas Que começou Com o Bezerra de Menezes Diário do Espírito Em 2008 Depois veio Chico Xavier E essa história Foi colocada No filme Claro Com A licença poética Dos diretores Aí Algum exagero Que é normal Acontece Naquele caso Na possessão De uma jovem Só que o fato Vai se dar Da seguinte maneira Essa jovem Realmente existiu Narrativa Do doutor Bezerra Que ouviu Esse caso A partir Da narrativa Feita por um amigo Da família Quando ele era criança E o filme Até mostra Ele ouvindo De trás da porta Para dar Uma sensação Diferente Daqueles filmes Mais impactantes E era a história De uma jovem Que de repente Muito religiosa Uma moça do sertão Que não sabia ler Que não sabia escrever E de repente Ela quando foi chamada Para tirar o texto Como se fazia Se faz hoje Nas regiões Mais interioranas Da nossa gente Do nosso povo Daqui do Nordeste Ela estava Transtornada Modificada E perceberam Que havia algo Estranho Com ela Aí foi que notaram Que não era ela mesma E começou a dizer Algumas palavras de feio Alguns impropérios Que não era típico Daquela jovem Chamaram primeiramente O padre Da localidade O padre veio Foi constrangedor Porque a entidade espiritual Que a subjugara Que a possuíra Na linguagem Dos que assim entendiam Começou a escanear O padre E simplesmente Disse horrores A respeito Da vida do padre Que não era lá Uma boa referência E o padre Constrangido Sem saber Como lidar Com aquela entidade espiritual Teve Ruborizado De se retirar E se viu impotente Diante daquele fenômeno Que ele não conhecia E obviamente Que não tinha moral Para lidar com ele Até que foi chamado Outro padre O padre Alencar E nós pesquisamos Um padre frutuoso Que nós pesquisamos Um pouco da vida dele Realmente existiu Foi amigo Do Dr. Bezerra de Menezes E esse padre Era conhecido Por suas virtudes Morava numa cidade próxima O padre veio Indiferentemente do anterior O padre consegue Entabular Uma conversação Com uma entidade espiritual Comunicante Que muitos entendiam Tratar-se do demônio Mas o padre Isso em 1840 No Ceará Na cidade De Cocossi Tauá Nos nossos dias O padre resolveu Lançar A mão de uma inspiração Talvez À moda de Kardec Claro Sejam os instrumentais De Kardec Para fazer uma pesquisa E resolveu conversar Com a entidade espiritual A jovem Como de sempre Não sabia ler Não sabia escrever O padre Apresentou A entidade espiritual Um breviário Com textos em latim E a entidade Leu E falou em latim E a entidade Pela moça Repetimos Que não sabia ler Me escrever Era analfabeta Ela acaba Conversando com o padre E o padre Faz algumas perguntas Não temos Doutor Bezerra Não conseguiu captar Pela curiosidade Para mostrar Que esse fenômeno Também Era perfeitamente Compreensível Isso Doutor Bezerra Nós já comentamos Também Na outra oportunidade Fizemos algumas lives A partir de um artigo Que publicamos No Reformador Que é o órgão Informativo Da Federação Espírita Brasileira Houve Um francês Portanto compatriota De Allan Kardec Allan Kardec Tinha essa obra Na sua biblioteca pessoal Conforme o índice Racional das obras espíritas Ou catálogo Racional das obras espíritas Que foi a obra De Louis-Affoncy Carranet Carranet Era Um torneiro mecânico Um autodidata Um homem simples E que resolveu Fazer experiências Através de médiuns Sonamblas E uma dessas médiuns Em especial Foi a que ele passou As informações Que ele Incluiria Num livro Publicado Em 1847 Sobre o título De Arcanos Futuros Da Vida Revelados Essa obra Foi publicada Em dois tomos Em dois rumos E nessa obra Simplesmente Nádia Rosa Ele aborda questões Repetimos 1847 Os mais atentos Deduziram Dez anos antes O livro dos espíritos Ele fala Da importância da oração De colônias No mundo espiritual Ele fala Dos espíritos Ele fala Inclusive Do vestuário Dos espíritos Ao que Allan Kardec Só se deterá Em 1861 Em o livro Dos médiuns Essa obra Curiosamente Isso é Que aí sim Faz a conexão Com o Brasil Ela foi traduzida Por um membro Da equipe De Bento Bireu Bento Bú O homem O padre João Vicente Martins Primeiro francês Segundo português Os pioneiros Os vanguardistas Da ciência De Samuel Rana Em nosso país Grandemente Importante Inclusive Para que Assim como Mais tarde Aliás Nos anos 1930 Pela via Mediúnica De Chico Xavier O espírito De Humberto De Campos Irá Falar a respeito Da importância Da homeopatia Como precursor Até Do espiritismo No Brasil Então eles Conheciam o magnetismo De Franz Adon Mesmer Trabalhavam Com o magnetismo E aí Já entendiam Também Dessa questão Da comunicabilidade Dos espíritos O interessante É que havia Portanto Um membro Da comissão José Teixeira Que nós Identificamos A partir De uma pista Que encontramos No artigo De Zeus Matuívo de Freitas Desse livro Ter sido Publicado No Brasil Nunca foi encontrado Até hoje Mas nós Encontramos Um registro No jornal No comércio Do Rio de Janeiro De 1850 Quando se referia Ao livro Como tendo sido Publicado Em língua portuguesa Ou seja Numa tradução Para o português Por esse referido Membro da equipe Desses dois Homeopatas Vanguardistas Em 1849 Ou seja O que queremos dizer Com isso? Porque a importância De lembrar desse fato Algumas pessoas Tiveram acesso A esse livro Em língua portuguesa Um livro Aliás Imenso Hoje existe O livro Mas em francês Se algumas pessoas Tiveram acesso A esse livro Muito possivelmente Homeopatas Eles passaram a ter Informes A respeito Do intercâmbio Com o mundo espiritual Da possibilidade Da comunicabilidade Dos imortais Conosco Imortais Também Só que no corpo De carne Momentaneamente E assim sendo Muita gente Do Brasil Trava o contato Com a doutrina Da imortalidade Com essa ideia Da sobrevivência Antes De Allan Kardec Isso é curioso Em 1853 É que começam De certa forma A ocorrer Isso é anotado Por Zé Oswald Tuíba de Freibas E fizemos Algumas pesquisas Em jornais locais Uma gama De fenômenos Nessa que se tornaria Quase que Uma pandemia Porque foi mundial Não foi local Se fosse epidemia A doutora me corrija Seria mais espécie Mas foi uma pandemia Porque aconteceu na Europa Aconteceu na América do Norte Aconteceu na América Central Aconteceu na América do Sul Eu me refiro Aos fenômenos Insólitos As mesas girantes Que vieram Naquele contexto E aqui eu me valho De uma expressão Do mencionado Arthur Conan Doyle Para mostrar Que houve Toda uma preparação Da espiritualidade Valendo-se De espíritos Batedores Valendos Que vinham provocando Essa fenomenologia Entendida a época Como sobrenatural Mas depois Como crivo analítico De Allan Kardec Passaremos a entender Esses fenômenos Como perfeitamente naturais Então esses fenômenos Vieram para chamar A atenção do mundo Em razão De uma gama Considerável De propostas Filosóficas Embora respeitáveis Mas de um teor Profundamente negativista Ceticista Niilista E materialista Então esses fenômenos Acontecem Na Europa Na América do Norte Na América Central E no Brasil Zeus Antônio analisa No referido livro As mesas gerantes Do espiritismo Precursoras Do movimento espírita E vamos dizer por quê Porque esses fenômenos Aconteceram em Pernambuco Aconteceram no Rio de Janeiro E aí entra em cena Uma figura importante Que não pode ser esquecida Da história do espiritismo No Brasil Dos seus primórdios O médico alagoano Melo Moraes Alexandre Melo Moraes O pai Que tinha um filho homônimo O Alexandre Melo Moraes Nós chegamos a identificar Mesmo depois Ele se encarna Um pouco mais à frente Foi espírita E coube a ele Fazer no Rio de Janeiro Experiências notáveis Com as mesas girantes Chegando a resultados Que infelizmente Nós não soubemos Mas o Melo Moraes Se torna uma figura proeminido Aliás descobrimos Querida Através do trabalho De um amigo De Brasília Jorge Brito Que existe Na federação Na hemeroteca Da Biblioteca Nacional Um rolo Nós temos Uma cópia desse rolo obtida De um manuscrito Dele Olha só Traduzindo Isso aqui é quase inédito Traduzindo Para a língua portuguesa O livro está todo traduzido Uma obra Que tem tudo a ver conosco Arrasar os tapas aqui Ele simplesmente traduziu Vou repetir aqui o ano Início dos anos 1860 Em 1862 1862 Simplesmente O livro dos espíritos Quem fala disso Ninguém fala disso Em 1862 O livro dos espíritos É de 1857 Ele traduziu E eu tentei entender Por que é que ele não publicou Em livro Repito O livro está todo Manuscrito Ele doou A biblioteca nacional Daí ele Mas por que esse livro Não foi publicado Aí a constatação Ele demorou Na tradução Porque ele viu Certamente Quando essa doação Foi feita Foi em 1862 Dois anos após A edição De número dois A segunda edição Do livro dos espíritos Que praticamente Não é que descartasse Mas trazia mais do que O número Das questões Da primeira edição Repetindo A primeira tinha 501 A segunda Em 1019 Então ele viu Que poderia ter E havia uma certa diferença Então ele não levou adiante Esse projeto Por razões Que não sabemos Mas publicou Mencendo o seu esforço O livro dos espíritos Foi trabalhar E deveria ter sido divulgado Não é só ele não Porque todos nós sabemos Que o nosso querido Grande Joaquim Carlos Travassos Médico Conceituado No Rio de Janeiro Que utilizava As traduções Dos livros Que fazia O pseudônimo De fortúnio E que será Verdadeiramente E merecidamente Lhe cabe esse título De o primeiro tradutor E transformando Essa tradução Em livro No Rio de Janeiro No livro dos espíritos Como também No Rio dos Médiuns Como também Do céu e do inferno E também do Evangelho Segundo Espiritismo Cujo a primeira tradução A língua portuguesa É de 1876 É de 1876 E nunca devemos Também esquecer Que por trás dele Está um homem notável Batiste João Ou no caso do francês Jean Batista João Traduzido em português Garnier Da livraria Garnier O que essa livraria Fez pelo Espiritismo No Brasil Usando a expressão Da minha infância Não está no gibi Ninguém se lembra Dos irmãos Garnier Da livraria Garnier Antes da fé Não existir Então foram eles Os primeiros A divulgar Como patriota De Allan Kardec As obras fundamentais Do Espiritismo Mas o mais surpreendente É que neste ano Nós estamos Comembrando Ou deveríamos Pelo menos Mas ninguém sabia disso Até encontrarmos A publicação Em língua portuguesa Por primeira vez Publicamente divulgada Deu o livro Dos Espíritos Há 150 anos Se o livro dos Espíritos Foi traduzido em 1875 1849 Ano que vem Não, não São 150 anos Porque no meio de fevereiro De 1874 O jornal carioca Os debates Ou dos debates Traduziu e publicou Durante um bom tempo As páginas Do livro dos Espíritos Em língua portuguesa Aí já na segunda edição Isso foi publicado Vários números Divulgando para o público Carioca Para a sociedade Fluminense De uma forma geral E por extensão Ao resto do Brasil Pelo menos durante um bom tempo O livro dos Espíritos Antes um ano de travássas Então houve alguém Desse jornal Nós recuperamos Alguns nomes Que suspeitamos Terem sido os tradutores Que dominavam Muito bem o francês E eram os responsáveis Pelas redações Desse jornal E que também Traduziram essas obras Ajudando a divulgar Os postulados Antes De 1875 Pela primeira vez Eu estou colocando isso Nunca coloquei publicamente Tem uma live Que eu faço menção a isso É uma novidade aqui Que eu compartilho com vocês Para futuramente Publicarmos um trabalho a respeito Mas vamos lá Voltando um pouco ainda Aos fenômenos das mesas girantes Depende-se Me deixar um fordão de madrugada Mas eu vou parar Para dar tempo Alguma interação Aqui com vocês Já já Mas Foi a partir De 1853 Que esses fenômenos Começaram a acontecer Lembremos Quem conhece A biografia de Allan Kardec Que ele só vai travar Contato E ter as informações Dos fenômenos das mesas girantes A partir Efetivamente Quando vai iniciar Suas buscas Em 1855 As reuniões Que participa Da residência De uma dama Madame Blenarmazun E com a Média Madame Rogê Ele vai Ter a oportunidade De testemunhar Os fenômenos Que de princípio Duvida Da realidade Dos mesas Até que com seu bom senso Ele vai constatar Que na verdade Com a ajuda Da própria mesa Que vai lhe ajudar A entender A razão Dos fenômenos Se tratava Da manifestação Dos espíritos Das almas Dos homens Que viveram Na terra E voltava Provocando Toda Essa movimentação Frenética Das mesas Para mostrar A realidade Da imortalidade Da alma Para rimar Mas em 1853 Melo Moraes Faz essa experiência Antes de Kardec Não temos Muita informação Estamos pesquisando Melo Moraes E botando Algumas cartas Dele Para tentarmos Descobrir O rastro Desse grande Pesquisador Esquecido de muitos De mim não E em 1854 Pasmem Nós já comentamos isso Fizemos até um artigo A respeito Aqui no Ceará Também Outro local Registrado Por Zezo Antuil Nas páginas Do jornal Cearense Em junho De 1854 Na residência De um português José Smith De Vasconcelos Bastante conhecida A família José Smith Que mais tarde Migrou para o Rio De Janeiro Onde ele Aliás Encarnou Em 1903 Ele recebeu Da coroa portuguesa Não da brasileira O título De barão De Vasconcelos E na sua residência Que ficava aqui pertinho De onde estou falando Com você Na rua do senador Pompeu Ele resolveu Fazer uma experiência A partir de relato De como se deveriam Fazer as experiências Com as mesas girantes Na sua residência O jornal registra Que eles tentaram Um, duas, três vezes E nada do fenômeno Aconteceu Até que Esse segundo período Depois de muitas Tentativas malogradas Mas com a paciência Devida Eles se deram As mãos Para o segundo jornal Formar a corrente Expressão da época E de repente No centro Uma mesinha tripóide Uma mesinha De três pés Começou freneticamente A se movimentar A rodopiar Celeremente E aí O jornal diz Que eles Rouperam a corrente O fenômeno Cessor Certamente por pavor Por medo Ou seja Eles não tinham Método de Kardec Não estavam ali Para investigar Era talvez Mais por curiosidade Mas o interessante É que o jornal Ocearense Na semana seguinte Porque esse fenômeno Aconteceu em várias casas Aqui em Fortaleza Registraria Que esses Pretensos Pesquisadores Repetimos Pretensos Porque eles não tinham Evidentemente Esse método Investigativo Que Allan Kardec Terá Mais adiante Quando travar Contato com os fenômenes Passar a investigá-los Com o pirturinho Do entendimento Do que ele Viva como ciência Em seu tempo Mas esses pesquisadores Estavam ali Por curiosidade Então diz lá O texto Mesmo assim Nágio Isso é que é interessante Que eles chegaram A constatação A partir inclusive De informes De periódicos Franceses Já se sabia isso Antes de Kardec Que para que Aquele fenômeno Das mesas Que dançavam Giravam E que entabulavam Conversações Com circunstantes Era necessário Expressão do jornal A presença De um iluminado Ao qual Se dava O nome De médium Fecha aspas A palavra médium Foi pela primeira vez Cunhada No jornal Daqui do Ceará Em 1854 De Allan Kardec Para mostrar Que era necessário Aliás A palavra Não era De Allan Kardec A palavra médium Era utilizada Tercemente Kardec Evidentemente Que a estudou E a inseriu De uma forma Mais apropriada Nos trabalhos Que nós conhecemos Então vejam Foi aqui No Ceará É curioso isso Ademais Querido O tempo não nos permite Porque aí Daria para Parte 1 Parte 2 Dos primórdios Do espiritismo Eu nem cheguei Nos anos 1870 Para falar Dos primeiros grupos Acredito que não vai dar Tempo hoje Eu fui mais Para a fase inicial Fica aqui Esse compromisso De mais adiante Nós darmos Concepção E falar do grupo Confuso Da sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade Chegaram na fé Mas não dá É um passeio Do século passado Mas só para nós entendermos O quanto há Que se pesquisar Mas eu gostaria De antes de finalizar O nosso momento E passarmos aqui Para alguma dúvida Ou questionamento De ainda destacar A importância De alguns franceses Que vieram para o Brasil Não podemos deixar De fazer esse registro Muitos deles Que vieram ao Brasil E aqui Por conta das perseguições Políticas Engendradas Por Napoleão III Na França Em razão Das mudanças Que vão acontecer Sobretudo em 1852 E muitos socialistas utópicos Leão Denis Escreveu uma obra A respeito Espiritismo e socialismo Não é o socialismo Na visão marxista Assim chamado Existem basicamente Três tipos Além desse O utópico Marxista Do materialismo Estópico E o socialismo cristão Do Papa Leão XIII Que estuda história E normalmente sabe Que foram esses três Os socialistas utópicos Dos falangélios Que tinham uma visão De um mundo melhor Mais fraterno Por isso a ideia Da utopia E o fato É que Muitos desses Franceses Adolfe Ribeiro E outros estudantes Vieram pra cá Mas entre esses Um homem Que mereceria Um estudo especial Infelizmente Há tão pouca coisa A respeito dele O único a investigar O único a fazer Justiça A sua memória Foi Zeus Antwil Freitas Que publicou Em 1989 Um artigo Em homenagem Ao centenário Da desencarnação Desse homem Ocorrido em novembro De 1889 Foi um dos fundadores Da própria Federação Espírita Brasileira Hoje você não tem Uma fotografia dele Um grande professor De francês Francês Amigo pessoal De Ana Kardec De Limarri Eu me refiro Ao francês Casimilito Um homem notável Diretor do colégio francês Em fim dos anos 1850 Um dos que redigiam O jornal Corrêa de Brasil A Nádia me corrija aí No meu péssimo francês Mas o Corrêa Brasileira Ou do Brasil Um jornal Do franceses Que haviam Emigrado Para o Brasil E que Conheciam Essas ideias Espíritas Estavam antenadas Pesquisando No referente jornal Nós encontramos Inclusive A divulgação Do livro De Ana Kardec Do livro dos Espíritos Na Europa Nós encontramos Vários registros Então ele Continuará Espírita E um Espírita Admirável Por ser um homem De bem Por ser uma figura Muito terna Que se não se envolvia Em polêmica Ele se encarnou No mais completo Anonimato E ainda foi fundador Da FEB E hoje ninguém fala dele É uma pena Nós não podemos esquecer Também Aí eu fecho Com esse outro Grande nome Que foi um dos pioneiros Pouca gente fala Embora já tenha sido Lançado um livro A respeito Nós também Pesquisamos A respeito dele Uma figura notável Manuel Araújo Porto Alegre O Barão de Santo Ângelo Que havia muitos nobres Na época Que estudavam As obras espíritas Tinham acesso O Barão de Santo Ângelo Manuel Araújo Porto Alegre Íntimo da família imperial Inclusive do primeiro Imperador Pedro I É dele Alguns retratos Algumas fontes Imagéticas Fantásticas Que nós temos De quadros Do nosso primeiro imperador Manuel Araújo Porto Alegre Ele chegou a ser embaixador Diplomata do Brasil Na Alemanha E quando estava lá Ele trava contato Com as ideias espíritas Fazia reuniões mediúnicas No início dos anos 1860 Lá em Dresden Na Alemanha E o mais surpreendente Ele mantinha Contatos epistolares Era muito amigo Do engenheiro Agostinho Victor de Castro Borra Ou Borja O Castro Borja Esteve aqui no Ceará Em 1859 Integrando a comissão Científica de exploração Liderada por aquele Que seria aliás O professor De Bezerra de Menezes Na Faculdade de Medicina Doutor Freire Alemão Era uma comissão Que intercorreu Aqui no Ceará Para estudar Sua fauna Sua flora Há muitos trabalhos Na área da historiografia Publicados A respeito Desses pesquisadores De Agostinho Victor de Castro Borja Nós encontramos Um documento Em que Simplesmente Nas correspondências Que ele travava Com o senador Pompeu Que foi professor Do doutor Bezerra de Menezes Aqui no município Do Ceará O doutor Bezerra Estudava Em Fortaleza Antes de partir Em definitivo Para o Rio de Janeiro Nátia Ele Mandou uma correspondência Nós temos essa correspondência Já publicamos um artigo Eu não sei Se mandei para você Certa feita Está aí na internet Hoje é fácil de encontrar Mas há uma correspondência Desse Agostinho Victor De Castro Borja Que Ele simplesmente diz Ao senador Pompeu Que havia Estado com O barão de Santo Ângelo O Porto Alé E Inclusive Demonstra também Numa carta A um outro amigo Da comissão Que ele estava Apaixonado Por uma das filhas Do Conhecido barão de Santo Ângelo Mas parece que o negócio Não deu certo E O fato é que Ele simplesmente disse Que esteve com o Allan Kardec Na cadeia Eu estive com o Allan Kardec E ele me enviou Uma exemplar Da revista Espírita Para trazer Ao Brasil Ou seja Havia brasileiros E hoje cada dia Se descobrem mais informações Outros também Estiveram Mas para que nós Possamos entender E tem toda Uma textura Uma gama Considerável De informações O tempo Não mais nos permite Perdão Querida Por ter aqui Entrado por Alguns caminhos Que eu poderia ter sido Talvez menos prolixo Mais objetivos Mas porque Falar da história Eu me comprometo Quando eu tempo Sai muito Daquela década Da década De 1850 Dos anos 1860 Mas aqui Fica para a parte Futura 2 Nas suas programações Com os irmãos do Inseco Que é uma instituição Que me deu espaço Para falar A respeito Dessas questões Que não é de interesse De muitos Mas a parte De nós avançarmos No período Pós-Guerra do Paraguai Que também tem Muitas coisas Espíritas interessantes Serem divulgadas E nos anos 1870 Até chegarmos A complementação Nesses primeiros passos Do que nós entendemos Como primórdios Do Espiritismo Do Brasil Bom Fica aqui à disposição E obrigado Pela paciência Da escuta Mas nós queríamos Umas coisas mais Mas enfim Serafim Silva Está nos cumprimentando Aqui São os nossos irmãos Pelo Youtube A Mary Araújo Também está nos cumprimentando Paz e bem a todos E o Genilson Araújo Tem uma Participação Mais longa Ele diz Boa noite a todos Os nossos irmãos Do ISEB Fiz a minha inscrição No canal Muito bem E envio Um abraço carinhoso Para o nosso irmão Luciano Klein Daqui da Serrinha De Bahia Aí existem aqui Umas siglas Que eu não Não entendo Mas é A Federação Espírita Da Bahia O eco Da lei A Federação Espírita Da Bahia A figura maravilhosa Isso O eco da lei Túmulo De Luiz Olímpio Teles de Menezes Foi um jornal Desbravador Do espiritismo Na Bahia E no Brasil O Instituto De Cultura Espírita Do Brasil Teve uma figura Ímpar Em sua direção Deolindo Amorim Deolindo Amorim Seu fundador Não é Genilson Sim Grande Bahia Só um detalhe Só um detalhe O Deolindo Não posso deixar De esquecer De citar O Deolindo Foro um dos Dos que também Na relação Que podemos Incluir O Zeus Vantuiu Que tem Alguns artigos Interessantíssimos Também Sobre os primórdios Da história Do espiritismo Claro Que ele também Não é historiador Mas ele relaciona Muitas coisas No Tocante A essa fase inicial Espírita Em nosso país Pois é Mas como jornalista Ele buscava fatos Também Era exatamente isso Muita coisa notável Fantástico Então ele diz Referindo-se ao Deolindo Amorim E o Genilson de Araújo Diz Grande baiano De baixa grande Tive a honra De conhecê-lo Aqui em Serrinha Bahia Ele continuou O Genilson Na cidade de Mata De Mata De São João Na Bahia Já aconteciam Fenômenos mediúnicos Antes da codificação Kardequiana Foi o fenômeno Que nós citamos Não sei se o Genilson Entrou depois Exatamente Aquele documento Esse fenômeno Da década de 1840 Que nós citamos Que foi enviado Ao Divaldo Fran Que é exatamente Esse registro Pois é Isso é muito interessante Haver fenômenos Aqui Antes de lá Isso é muito Muito interessante Existem Continua o Genilson Existem relatos Na Federação Espírita Da Bahia Sobre essas Comunicações Parece-me Que foi em 1854 Ano a confirmar Foi em 1845 1845 foi antes Só inverter Os algarismos Viu E aí ele continua Luciano Se reportou Aos fenômenos Mediúnicos De Mata De São João Da Bahia E informou O ano 1845 Aqui ele fala E que Divaldo Informou a ele Foi Divaldo Que te contou Isso Divaldo Contou E já divulgou Esse documento Já em si Conta na internet É difundido Não é mais Tanta novidade O que é bom As pessoas sabem Que a Bahia De Luiz Alimentel De Menezes Do Genilson Também De Divaldo Franco De Deolê Da Amorim De outros tantos Juntos Espiritistas E não podia ser diferente Tudo vai vir Para a nossa história Cabral vai chegando A Bahia Para descobrir Aspas O Brasil Então tudo começou Pela Bahia Pois é Aí Olha o Genilson Diz aqui uma coisa Eu concordo com ele Luciano É uma caixa alta Enciclopédia Viva Um forte abraço Ao meu amigo Luciano E parabenizo E sebe Pelo trabalho De divulgação Da doutrina espírita Genilson Muito obrigada Nós estamos aqui Muito agradecidos A você Você disse Que se inscreveu No canal Continue conosco Porque a nossa programação É Modéstia à parte Um espetáculo Mas não Porque nós façamos Mas porque Nós temos A Digamos A mania De só chamar Top de linha Então por isso É uma das figuras Mais bem-humoradas Do espiritismo Se você conhecer Aliás fala muito bem Entendeu? Qualquer É o Genilson É o Genilson É Uma das figuras Mais bem-humoradas Ele nos deu A satisfação Um amigo muito querido De vir da Bahia Na época Do lançamento Do livro Biserra de Menezes Aqui em Fortaleza E marcou presença É uma criatura Muito querida Muito amada Pois é Genilson Muito obrigada Ele trouxe uma contribuição Muito interessante Aqui para nós Agora Nós não temos Mais nenhuma Outra Participação Mas temos aqui Algumas questões Não sei se a Rosa Terá Alguns questionamentos Mas eu queria Te pedir Luciano Para você falar Gostei muito Dos franceses No Brasil Você podia Estender um pouco Isso Porque eles Vieram aqui Por causa Do período Napoleônico Terceiro E E depois Você falou Num francês Que foi diretor Da FEB Pode estender Isso? Posso Querida Posso sim Não tem como Não tem como Nós Falarmos Da história Do Espiritismo No Brasil Sem nos lembrarmos Pelo menos Por uma questão De justiça Do trabalho Desses companheiros Que sinceramente Acreditamos Foram os grandes Responsáveis Por divulgarem Por primeira vez As obras De Allan Kardec De Allan Kardec Sabe a obra A obra Dos Espíritos Para Kardec Aça E no referido Jornal Fizemos menção Hoje a Heberoteca Digital Disponibiliza Embora não Sejam todos Alguns Exemplares Do referido Periódico Procurrida Em Brasília Que nós falamos Aqui Em que eles Todos Inclusive o leitor Tinha a oportunidade De redigir Era um jornal Para a comunidade Francesa Escrita em francês Não era em português Em que eles ali Tratavam de questões Que tinham a ver Inclusive Com as de natureza Política Que você mencionou Ocorridas na França Kardec passou por tudo isso É só lembrar do Vitor Igor O nosso Vitor Que também Participou de experiências De mesas girantes Tornou-se Espírito Tinha um vínculo Afetivo e interessante Com o Brasil Recentemente Inclusive Nós descobrimos Um artigo dele Publicado pelo Meio Jornal Cearense De 1870 Nós até passamos Nosso irmão Samuel Nunes Que você conhece Que é cearense Hoje radicado em Brasília O Samuel escreveu Porque ele tinha Algumas informações Eu passei para ele Esse documento Eu cheguei até Para a gente entrar Naquele nosso encontro Brasil-França Aí no Rio Em 2015 Quando eu lhe conheci Pessoalmente E O artigo do Vitor Hugo É de 1870 1870 No qual ele fala Do futuro do Brasil Então ele 60 anos antes De Humberto de Campos Praticamente A obra é do fim Dos anos 1930 Ele já nos dá Trava ao seu jeito Uma ideia Da missão espiritual Do Brasil Estendendo-a Inclusive No entendimento dele Para a América Como um todo A América Latina A América do Norte Então é interessante O Samuel publicou Recentemente Um artigo Esse mesmo artigo Com o trejo Mostrando essa visão De Vitor Hugo Outro francês Citamos O Luí Afonso E Carranet Outro francês Além desses Que vieram aí Nessa leva maior Com o Adolfo O Adolfo Ribeiro Acho que é Que é o UCS Ele se quer E ele Também foi Uma das figuras Mais notáveis Na fundação Desses falastérios Desses grupos Do socialismo Top Se estabelecer Em Santa Catarina Depois migraram Para o Rio de Janeiro E quando aparece Essa figura Notável De educar-se Milito Um autêntico Homem de bem Discreto Professor Sábio Nós encontramos Notícias dele Na organização Desse colégio O mais interessante É que ele é o primeiro A divulgar Inclusive traduz Algumas páginas De Allan Kardec Na época Em que nenhum livro Tinha sido lançado No início dos anos 1860 Kardec coloca Algumas coisas E ele já vai Traduzindo Para que o público Tivesse acesso Em 1868 69 Ele volta Para a França É interessante E acreditamos nós Que certamente Nesse seu retorno Pouco tempo antes De Allan Kardec Se encarnar Kardec se encarna Em 31 de março 1869 Que ele deve ter procurado Kardec Já é espírita Atuante Aqui no Brasil Mantinha contatos Com Joaquim Carlos Travassos Também ajudava Nessa fase emissal No que será mais tarde O grupo Confúcio Fundado Em 1873 Depois do grupo Baiano Do Luiz Olímpio Delis de Menezes O grupo Confúcio E é interessante também Porque o jornal A Reforma Do qual O doutor Bezerra de Menezes Era um dos redatores Principais Em 1873 Em 1873 O doutor Bezerra Nem sonhava Em receber O livro Dos espíritos O jornal Daí Do Rio de Janeiro Transcrevia Uma série De polêmicas Que ocorriam Em Salvador Envolvendo O Luiz Olímpio Delis de Menezes Com a igreja local Ou seja O jornal Dava espaço A que as pessoas No Rio de Janeiro Isso ajudou também A impulsionar o Espiritismo Inclusive no Rio de Janeiro Com o Baiano anterior Veja onde a Bahia foi Viu, Genil? Só aí foi lá E esse ano No Rio de Janeiro também Então Certamente O doutor Bezerra de Menezes Claro Na época Não era espírita Mas ele deve ter lido Como redator do jornal Que era do Partido Liberal Então Essas notícias Também contribuíram Sobre o bode Então o caso de militão Retorna ao Brasil Vai participar Do Globo Confúcio Também Da Fundação E mais tarde Da Federação Espírita Brasileira Ele tinha Um contato epistolar Frequente Com o Limarri Inclusive Quando houve Aquele célebre caso Com o Limarri Aquele envolvimento Você inclusive Encontra Naquele livro Que foi organizado E que fala Uma carta dele Se solidarizando Com o Pierre Gattin Limarri Uma figura que Durante um tempo Até recentemente Adorcei Meio injustiçada Na minha opinião Porque O Limarri Você conhece O Limarri injustiçado É isso? Eu achei Não estou falando Em relação ao problema Da fotografia Não Porque ali havia Muita coisa realmente estranha Eu sempre fui muito Com o pé atrás Até hoje Sabe Acho que é uma posição Muito pessoal minha Em relação a algumas Dessas fotografias De espíritos Muita coisa ali No meu entendimento Não passaria Pelo crivo de Kardec Não só das fotos Não só das fotos Mas também A enxertia Que ele se permitiu fazer Claro Depois da desencarnação Do Kardec E diante De nossa gloriosa Madame Kardec Não tem dúvida Que vai desencarnar Em 1883 Amélia Gabriela Então o Limarri Teve Mas em alguns aspectos Ele foi muito perseguido Claro que ele não era Pelo menos não se tornou Depois de Kardec Um espírita Nos moldes De Kardec Ele era uma figura Mais universalista Transitando um pouco Com a teosofia Contados pela Sim, o que ele colocou aí no circuito. Então, o Limarri tinha contato também com o Casimilitor e, como dissemos, embora tudo isso que ele possa ter feito, daí a justiça que se faça, ao fato dele ter cedido gratuitamente a Bizei de Menezes, à frente da Federação Espírita Brasileira, a possibilidade de se editar na língua portuguesa os livros da chamada codificação. Então, o Casimilitor nunca se envolveu em polêmicas, foi uma figura muito voltada à questão do semelhante, muito humano, muito caridoso. Repetimos aquele exemplo de um lítimo autêntico, genuíno, homem de bem, preconizado por Allan Kardec no capítulo Sede Perfeito, que é o de número 17, de O Evangelho Segundo o Espírito, e desencarnou totalmente no esquecimento de boa parte do movimento. O Reformador, claro, dá uma noca, alusiva, muito boa, sobre o seu desenlace, foi sepultado no Rio de Janeiro, parte da família depois retorna à França, nós estamos até ainda num caos. Ele deixou um livro que até recentemente era publicado, o Gonadio, você que fala fluentemente o francês, que foi o livro mais usado até a década de 1940, ainda hoje, você encontra, não sei, pode procurar, Casimir, que é Casimiro, ou bem em português, Lietô, Lietô é L-E-U-T-A-U-T, de todo. O Casimir Lietô deixou um livro. Como é que é a sua letra novamente? Qual é a sua letra? Casimir? L-I-Casimir, né? L-I? É, L-I-L-I-U-T-A-U-T, de dado, Litaúde. Litaúde, né? Se fosse em português, Litor. E o Casimir, eu acho que a pronúncia é essa, você me corrige. Então, o Casimir... Depois tem o L-I, depois é A... L-I... L-I... É? L-I-L-I-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A-U-T-A Se não, aquele arte não ia dar. Então, ele escreveu, até o final dos anos 1940, esse livro ainda era editado, querida, A Conjugação dos Verbos Irregulares Franceses, um livro que teve várias edições, bem depois da desencarnação dele. Você encontra aí, até não sei, para vender. Agora, você não tem uma fotografia desse personagem da história do Espiritismo, à exceção da biografia dos versões do Antuíl, e faça-se justiça também, meu querido e saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, até por sugestão nossa, na época, fez um apanhado, pegou algumas informações e publicou num livro lançado pela Madras Editora, chamado de Túnel do Tempo. Então, ele faz registro também, um capítulo especial. São os dois que trabalharam isso, o Zeus Antuíl e o Eduardo Carvalho Monteiro. Eu ainda tenho esperança de encontrar uma fotografia que seja, para termos uma ideia do rosto desse homem. Só uma fotozinha, só uma fotozinha. Só uma fotozinha era suficiente. Não, mas você adoraria, mas continuaria procurando outra foto e outra foto que nós conhecemos. Não, mas não falamos, não. Nós vamos buscando. Nós vamos sempre atrás. Então, você ia querer mais, mais uma, mais uma. Não, eu não vou me continuar. Doutor Bizeia, quando nós começamos a pesquisar, só havia no movimento espírita, eu acho que umas quatro, cinco fotos, algumas cortadas, repetidas, não totalmente reais, porque foram modificadas com as pinturas de época. Nós encontramos várias imagens inéditas dele que achávamos que não queríamos encontrar. No livro nós colocamos várias, incluindo a capa do livro, que nunca tinha sido publicada anteriormente. E se esses achados assim te acontecem por acaso? Não, querida. Aliás, se eu fosse falar das... Nenhuma! Querida, olha, eu digo sempre nas entrevistas que em 39 anos de espiritismo, também nunca confessei isso de pouco, porque é algo muito pessoal. Mas se eu tivesse alguma dúvida em relação à presença dos Espíritos, essas dúvidas teriam sido irrefregavelmente dirimidas, nem tanto pelo fato de eu já participar de reuniões médiuns, ter visto coisas interessantíssimas, mas pelo que eu vivencio durante essas pesquisas. São coisas que eu diria para vocês, em circunstâncias normais, eu jamais encontraria. Você vai procurar, por exemplo, o cemitério. Eu visito muito o cemitério para pesquisar os Espíritos daqui. É procurar uma agulha do palheiro. De repente você vai, eu fecho os olhos, faço a pé, nos domingos à tarde, e me deparo com o túmulo da pessoa que eu estava procurando. É impossível encontrar. Jornais. Jornais antigos. Eu estava procurando uma vez, só para lhe dar um exemplo disso. Nunca contei isso. Isso aqui também parece análise, evidentemente. Kardec definiu que há médios históricos. Eu não sei se é nessa linha ou se é desse jeito. Porque ele também não descreve. De forma mais promenorizada. Certa feita, só para você ter uma ideia. Nós fomos fechar uma biografia de um vulto espírito daqui de Fortaleza, que é Francisco de Sarroriz, que desencarnou em... É, Francisco de Sarroriz. Foi fundador da Faculdade de Farmácia e Odontologia. E nós tivemos aqui no Rio o Sarroriz, o nosso querido companheiro. Sim, uma figura. Deve ter algum parentesco. Mas o Francisco de Sarroriz, que era amigo do Viana de Carvalho, ele desencarnou em 1º de julho de 1925, aqui em Fortaleza. E ele foi fundador da primeira faculdade de farmácia e odontologia de Fortaleza, que foi fundada em março de 1916, com um detalhe. A farmácia foi fundada, querida, dentro do Centro Espírita Cearense. As primeiras aulas foram no Centro Espírita Cearense, de onde ele era presidente, porque não havia espaço. Mas o que acontece? Aí eu estava fechando a biografia dele e fiquei numa dúvida. Será que ele desencarnou no dia 7 de abril ou 1º de abril? Porque o texto que eu tinha estava manuscrito de forma que eu fiquei na dúvida 01. Eu fui na biblioteca pública daqui de Fortaleza e, na época, eu estava fechando esse mesmo livro e nós compusemos as biografias dos amigos de Viana de Carvalho, que fundaram a primeira Federação Espírita do Estado do Ceará em 19 de junho de 1910, que foi o Centro Espírita Cearense, articulado por Viana. E eu compus todas as biografias, faltava um, chamado Miguel Cunha. E eu não tinha encontrado absolutamente nada. Isso há 20, 30 anos. É muito difícil. Hoje não é mais fácil encontrar quanto da internet. E eu fui com esse escopo pesquisar o Sarroes. E quando eu cheguei na biblioteca, para fechar aqui a nossa fala, Pública Menezes Pimentel, eu olhei para... Sei que você deve ter pesquisado em jornais antigos, eles ficam encadernados, são imensos. E eu estava atrás do jornal de 1925 e encontrei no jornal Correio do Ceará de 1925. Aí, quando eu chego na biblioteca, tinha algumas pilhas de jornais, de anos, assim, fora de ordem, uns do lado, outros do outro. Eu fui no de 1925, que era o que me interessava. Aí pesquisei, constatei que o Sarroes desencarnou, de fato, em 1º de abril, desculpa, 1º de julho de 1925, fechei o jornal. Quando fecho o jornal, eu olho para a pilha do lado. Aí eu bato a vista, é como se a vista acendesse, era uma compulsão tão grande, sinceramente, estou colocando isso aqui no reservado, com certeza que você não vai contar para ninguém. Não, mas é sério, só compartilhando, você me perguntou, eu nunca disse isso, porque também nunca me perguntava. Aí eu olho, vejo o jornal de 1914, aí eu olhei, não, olhando. Aí disse, Carlos não me interessa, não tenho nada para procurar. Aí, quando eu estou baixando o outro, de novo, acabou de 1914. Aí eu fui, de repente, não vou desprezar a minha intuição, peguei o jornal. Aí, quando eu boto o jornal na mesa, eu passo a primeira folha, a segunda folha, quando eu passo a terceira, o jornal estava todo estilhaçado. Os jornais antigos, eles tinham uma folha diferente dos jornais de hoje. Então, como se fosse uma folha parecida com o jornal, o papel de ofício que nós temos. E, com o tempo, às vezes, dependendo do ambiente, se não for devidamente preservado, no caso desse, não havia sido, ele começa a se soltar, vai se quebrando. Aí eu disse, não, eu vou mexer mais não, porque o jornal está se soltando. Aí fecha o jornal, aí de novo aquela coisa. Abre de novo. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei... Rapaz, já que eu não estou desprezando aqui, eu vou botar. Eu botei a mão, assim, o braço, e passei várias páginas para frente, que era a parte que talvez estava mais inteiriça. Quando, sinceramente, querida, passamos assim, a primeira página, a segunda página, quando eu olho na terceira página, tinha um necrológico. Desencarnou ontem em Fortaleza, o nosso estimado irmão Miguel Ferreira da Cunha. Peguei até o nome Ferreira, que eu não sabia que estava lá. Aí você me imagina a sensação que me deu, foi um maldito, está terrível para me justificar, por quê? Quando eu vi lá a notícia, era como se alguém me dissesse, a Nádia, sua amiga querida, desencarnou de uma forma trágica. Qual foi a situação? Por isso que eu não tinha encontrado nada dele. Ele, infelizmente, mesmo sendo espírita, provavelmente um quadro depressivo, cometeu suicídio. ligado no espírito, estava louco, e mesmo assim, a depressão algo muito grave, que tudo leva a crer que é o que a gente estava vivendo, ele desencarnou. Era como se eu conhecesse aquela pessoa, sabe? Deu uma notícia, aí me deu um mal-estar. Eu só vi melhorar esse mal-estar à noite, na nossa casa espírita, quando o respiro passa. Mas a informação eu peguei. Então, eu estou colocando para você, não coloquei isso assim, no reservado, Estou falando, pelo carinho que eu tinha no livro de vocês, você não vai encontrar canto nenhum, nem pretendo divulgar isso. Mas para mostrar para você... Está divulgando, né? Não, mas assim para nós, nesse ambiente fechado, não divulguem-se em palestras. Mas para mostrar que assim como isso, outras tantas coisas que mostram que nós não estamos sós, que a presença da espiritualidade, nessas pesquisas, como no caso da Rosa, na área da medicina, a intuição, aos médicos, que nós descobrimos isso é perceptível. E no nosso caso, a história, a pesquisa na arqueologia. Se você for estudar como os arqueólogos encontraram as ruínas de Busco, no Peru, você vai encontrar... Apareceu um meninozinho lá que de repente desaparece, viu o arqueólogo, você vai encontrar várias ações dos espíritos, já que estamos falando que o espiritismo também começa com essa intervenção do mundo espiritual. e assim como essa, nós encontramos várias situações, vivenciamos vários momentos nessas pesquisas do cemitério, encontrar pessoas que de repente abrem seus corações e nos revelam coisas que a gente fica assim, circunstâncias normais, isso não aconteceria não, querida. mas realmente são eles que nos mostram, eles nos mostram. Eu não tenho a mesma resposta para isso. Agora, nós já estamos sobre o tempo, mas eu queria perguntar a você, porque você fez um comentário interessante sobre a divulgação do espiritismo através de um livro sobre homeopatia, que foi traduzido, quem traduziu esse livro? Foi um livro do francês para o português? Sim, não, o livro não era sobre homeopatia, o livro foi traduzido por um homeopata, essa questão, o livro era aquele livro que mencionamos, Arcanos da Vida Futura Revelados, o livro que foi escrito por um francês, e repetimos, esse livro, Allan Kardec o tinha, certamente o leu, estava na sua biblioteca pessoal, esse livro foi editado em francês, e um médico homeopata, ou homeopata, pelo menos, é citado só como homeopata, José Teixeira, que era na equipe do Beto Bure, ou Beto Bure, e o João Vicente Martins, os pioneiros da homeopatia no Brasil, ele fazia parte desse grupo, então ele traduziu para o português e lançou um livro aqui no Brasil, o livro foi lançado, Os Arcanos, Os Arcanos, Os Arcanos da Vida Futura Revelados, é Alfonso Luiz, se fosse em português, Carrané, que é o sobrenome dele em francês, tem um artigo que nós publicamos para quem quiser, é só colocar no Reformador, eu acho que há uns cinco anos, seis anos, nós fizemos um trabalho a respeito disso. Eu achei isso muito interessante. Ou seja, nesse livro, muitas coisas que Kardec mais tarde iria trabalhar, repetimos, Polônias Espirituais, O Vistuário dos Espíritos, só vai ser conhecido no Livro dos Médiuns, ele trabalha, a partir das revelações das médiuns, o livro era um livro de pesquisa desse Carrané, agora repetimos, ele não tinha, claro, difícil seria encontrar alguém, o método de Kardec, Kardec é o concurso, não dá para comparar Kardec para ninguém. Claro, claro, Kardec é Kardec, claro, claro, não há para ninguém. Havia umas outras questões aqui, mas elas podem ficar para a próxima exposição sobre aqui, sobre o Espiritismo aqui no ISEB. Você tem mais alguma coisa para dizer? Bom, você tem muita coisa para dizer, mas no momento você gostaria de dizer mais alguma coisa? É só dizer que eu amo você, que você é uma pessoa muito cara ao meu coração, e eu sou muito grato pela oportunidade. Eu também amo você e você também é muito grato ao meu coração. Deus te abençoe sempre, meu irmão querido, Deus te abençoe, viu? E nós aqui estamos no ISEB muito agradecidos pelo ISEB e pessoalmente com uma admiração profunda pelo espírito que você é, pelo espírita que você é, pelo estudioso, pesquisador, professor que você é, uma dedicação extraordinária à divulgação do Espiritismo aqui e a Lures, porque você também transita, você atravessa os mares de vez em quando. Então, agradecimento sempre, sempre do ISEB a você, que é uma alegria você estar aqui e felizmente você vai sempre voltar. que é uma alegria. Você tem que voltar. Volta. Isso. A Rosa, Rosa, você quer falar alguma coisa? Só agradecer muito, muito, Luciano, foi maravilhoso, eu sei muito. Já tinha gostado da... Outra vez. Muito bom. Isso. Então, Luciano, Deus te abençoe, querido, nós vamos orar aqui com Rosa para encerrarmos o nosso encontro desta noite aqui no ISEB. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, agradecendo por essa hora e pouca que passamos aqui, pelos aprendizados que o caro professor Luciano nos trouxe, tão importante para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a história do Espiritismo no Brasil e conhecer esses personagens que foram tão importantes na fundação e na manutenção dos primeiros anos da doutrina espírita aqui no nosso país. agradecendo sempre a todos, agradecendo a cúpula espiritual do ISEB e a Nádia que nos proporciona esse estudo tão importante e contando com a presença Luciano no próximo mês e aguardaremos com muito interesse a sua próxima apresentação. Assim, Senhor, pedimos permissão aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do ISEB e vamos encerrar hoje a nossa reunião. Graças a Deus. Amém.